Seja bem-vindo ao Universo Marítimo, aqui o seu amigo comandante Roberto Andrade. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você as 11 regras gerais que nós temos para a gente fundear uma embarcação. Isso serve para amadores e para profissionais. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te apresentar o Super Combo. É uma oportunidade fenomenal que você tem. Por menos de 500 reais, você conseguiu o meu curso inglês de técnico marítimo, o meu curso de navegação geral e dois e-books que contém 300 frases ou ordens de manobra de atracação, desatracação, fundeio, movimentação da embarcação no cais, enfim, é uma oportunidade única, tá? E você pode pagar em 12 parcelas no cartão. Aproveite que já é um presente para você de Natal e Ano Novo já adiantado. Qualquer coisa, você vai conversar comigo no fone que eu vou deixar na final do vídeo. Tá ok? Então, Super Combo. Aproveita, hein? O que é um fundeadouro? O fundeadouro é conhecido como ancoradouro ou uma área de fundeio. É um local onde a embarcação lança âncora. Geralmente, os armadores falam assim, Ah, eu vou lançar âncora do meu iate ali. Os profissionais usam larga o ferro, tá? Larga o ferro, larga a âncora. Tá ok? E isso aí. Esse local, para você poder usar, ele é aprovado e regulamentado pela excelentíssima Autoridade Marítima Brasileira. Tá ok? Então, para não perder tempo, vamos logo às regras gerais para fundear a embarcação. E presta atenção aí, ó. A primeira, quando você vai chegando no fundeadouro, você analisa as condições do local do fundeio. Pô, tem um monte de embarcações. Tem iate ali. Olha, tem umas embarcações maiores para lá. Eu quero fundear naquele claro que está ali. Aí eu vou para a segunda. Você tem que atentar para as profundidades na área do fundeio. Para isso, você precisa olhar na sua carta náutica. Poxa, mas eu sou amador. Mas você precisa ter uma carta náutica. Principalmente o mestre amador e também o capitão amador mais ainda. Então você vai... Poxa, essa área aqui está bem clara. Já pelo GPS eu sei onde eu estou, então eu quero fundear aqui. Terceiro, você quando entrar no fundeadouro, você estiver se aproximando, você vai aproar ao barco, ou então o teu navio, ao vento e à corrente. Por quê? Se você pegar a corrente e o vento pela proa, você vai notar que quando você para a máquina, a tua embarcação vai só no segmento. E ela vai cada vez mais freando devido às duas forças contrárias. Qual é a quarta regra? Navegue com velocidade reduzida. A gente nunca entra com velocidade máxima muito alta no fundeadouro. Quinta, determine o ponto onde a profundidade parece mais indicada para a manobra. Você chega lá na carta, bem, eu posso fundear numa área aqui, vamos supor, de 30 metros de profundidade. Poxa, tá bom. Aqui tem 30 de profundidade, aqui tem 25, aqui tem 18, eu vou nessa daqui, você determina o ponto e vai para lá. O próximo desse ponto desejado, você vai parar a sua máquina. Então, quando está faltando, por exemplo, um quarto de milha, muito menos que isso, você sabe bem? Eu já sei que nessa área aqui, a profundidade média é 18 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fundir ali, você para a máquina e já vai no segmento, a proada, o vento e a corrente. Sétimo, você procura ver o raio de giro da tua embarcação. O que é raio de giro? Quando você tem uma embarcação, por exemplo, de 20 metros, de 50, um navio de 100, quando largar o ferro ou largar a âncora, essa âncora tem uma corrente, que ela é conhecida como uma marra no meio profissional, tá? Então, tem a corrente da tua âncora. Se a corrente da tua âncora, ela tem uma lazeira, digamos assim, de 30 metros de corrente, vamos supor, força de expressão, e o teu barco, ele mede 20 metros, você já sabe que quando a âncora fincar lá, o teu barco vai começar a portar por essa marra e ele pode começar a girar. Então, ele vai, ele girando, ele vai formar um círculo cuja circunferência na excentricidade vai ter 50 metros. É assim que a gente faz no navio. Se o meu navio tem 200 metros, tá? E eu vou jogar um filâmetro, que é a quantidade de amarra lá, eu vou chutar aqui 40 metros, então eu tenho 240 metros de raio. Isso quer dizer que os barcos, boias, monoboias, tudo que estiver próximo de mim tem que estar fora desse raio aí, tá ok? Você para a embarcação sobre o ponto onde vai lançar o ferro. Depois que a embarcação já está parada, você vai para o mando e para ali. No nono, você larga o ferro e fica avaliando o filâmetro. O filâmetro é o comprimento da corrente que vai para a água. Nos navios é contado por quartéis, tá? Tem umas manilhas mechas lá que a gente pinta para separar o primeiro quartel, o segundo, a terceira manilha e assim por diante. No seu barco, se for pequeno, você vai saber qual é a quantidade. Então você vai, vou avaliar, eu já larguei aqui, 10 metros de corrente, de amarra. No décimo, você deixa o barco portar pela marra. Depois que o teu navio ou o teu barco, a embarcação de um modo geral, você nota que o ferro unhou, que a pata da âncora, ela entrou lá, principalmente se for lama que prende mais rápido. Poxa, já unhou, está seguro. Então você deixa portar essa marra ou essa corrente. O que é que vai acontecer? Se o vento estiver entrando pela bochecha de bombordo, pela esquerda do teu barco, lá na proa, ele vai começar a jogar o teu barco mais para o aboreste, o teu navio. De repente, o navio vai começar a se apromar o vento e a corrente que vem. E um detalhe que pouca gente sabe. Quando você entra no fundeio, isso é macete, está no comandante Roberto Andrade. Você olha logo ao redor para onde está portando as amarras, as correntes de todas as embarcações que estão ali. Está ok? Vamos supor que, por coincidência, elas estão portando tudo na direção 000 graus do norte verdadeiro. Então você já sabe que a tua proa, com certeza, também vai portar para lá. Então se a tua proa estiver com 0,45, quando você largar o ferro lá, você vai ver que aos poucos o teu barco vai começar literalmente a rabiar e ser jogado para o aboreste até portar. Está ok? E aí tem uma regra. A regra geral, a gente diz que a gente deve largar uma quantidade de amarra ou de corrente lá do ferro de 3 a 5 vezes a profundidade que tem no local. Então se eu tenho um local que tem 5 metros de profundidade, eu vou largar no mínimo 15 metros de corrente de amarra. Se eu tiver 20 metros, eu tenho que jogar 60 metros no mínimo. Está ok? E a última. Não esquecer de lançar a âncora de arinque para marcar o lugar do ferro. Principalmente as embarcações amadoras, elas costumam e têm que colocar uma boia de arinque. Porque às vezes, ali no tu escovendo a tua lancha do teu iate, você larga essa corrente toda. E vamos supor que esteja a 25 metros o ferro. Colocando a boia de arinque amarrada nele, quem olha de longe vai ver aquele arinque e sabe que na direção dele, descendente na vertical, tem uma âncora. Está ok? Então essa é a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Te inscreve. Compartilha. Faz o comentário legal. Diz o que é que você achou. E dá sempre um like. Está ok? Porque o YouTube gosta e nós, YouTubers, a gente adora quando o pessoal fala isso. Eu sei que você deve ter gostado, com certeza. Na décima segunda, você vai plotar a posição do fundeio na tua carta náutica. Depois que você fez tudo, você vai e plota. Isso acontece muito no meio profissional. Mas não custa nada você fazer isso também na tua navegação amadora. Olha aí. Você quer todo o assunto para praticagem? Eu tenho o que você precisa. Tudo. Tudo o que você precisa para estudar uma praticagem do primeiro assunto, de acordo com a sinopse que tem, do que a praticagem brasileira pede para uma prova, com certeza absoluta o comandante Roberto Andrade tem. O meu e-mail é esse aí, roberto.ofnaut, arroba de e-mail.com. E nesse telefone você não telefona. Você me manda um zap. Graças a Deus, são dezenas e dezenas e dezenas de zap que eu recebo por dia. E quando eu não estava acostumado, eu vinha no telefone e eu ficava cansado de tanto ficar falando. Então no zap a gente resolve essa parada, tá? Meu telefone é 91, estou morando em Belém do Pará. 981842688. Comandante, alô. Comandante, olha, eu quero comprar o Supercomo, mas eu perdi. Cadê o link? Eu vou mandar para você. Tudo que você precisar adquirir da minha pessoa aqui, eu converso com você no zap e na hora eu te passo o link. Você não tem nem problema para procurar para onde que está. E eu também deixo na descrição dos meus vídeos. Tudo sempre vai ter lá. Para praticar já é a mesma coisa, comandante. Queria conversar sobre estudos da praticagem. Queria que o senhor me desse uma resposta aí. Tá ok? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. O meu próximo vídeo.